Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Hoje eu tô meio aqui largada, gente, mas eu precisava trazer vocês pra fazer uma canja comigo. Uma canja meio que diferenciada, pessoal, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. E bora lá. Aqui eu tenho batatinha, bem picadinha. Aqui eu tenho cebola, pimentão, coentro, caldo que nóde de costela, que eu gosto de sabor oposto, alho, uma pitadinha de sal, tempero baiano, orégano, açafrão, um pouco de colorau, é opcional, claro, né? E pessoal, tenho também, aqui é talo da couve. Pedrina, mas o que é talo da couve? Calma, pessoal, vou explicar pra vocês. Todinho. Olha, pra quem não sabe o que é o talo da couve, tem gente que joga fora e eu já dá um jogo. Olha, é isso aqui. A gente tira, olha, e pode usar em sopa, etc., trincado. Enfim, agora vocês entenderam, né, pessoal, o que que é talo de couve. Tem gente que joga fora, eu não joga. Aqui, meu povo, eu tenho arroz cozido de um dia pro outro, também eu não jogo fora, eu aproveito. Quando eu não faço bolinho de arroz, eu faço canja. canja, mas vocês podem estar substituindo também com macarrão. Eu não gosto muito de macarrão, por isso eu vou usar o arroz pra canja, mas quando é com macarrão, já não é canja, é sopa. E aqui, meu povo, eu tenho coxa sobre coxa já escaldada, como vocês sabem, eu não como, sei, eu não como, não faço nada sem escaldar o frango, a não ser que seja assado no forno. Aqui, meu povo, eu tenho uma panela de pressão, já coloquei uma colher de sopa de óleo, não precisa ser muito óleo, porque automaticamente as coxas são, é, tem, tem um pouco de gordura. E o que é que vamos fazer? Olha que prático, gente, olha que prático. Vamos colocar tudo aqui dentro, pode colocar aqui dentro tudo, misturar tudo, porque vai ficar bom da mesma forma que se você fosse, é, fritar a cebola e o arroz. Olha, tudo, tudinho aqui. Aproveitar bem. Agora, meu povo, batatinha. E olha que prático, meu povo. Olha que prático. Você pode colocar a mão também, a mão na massa, e misturar. E olha que delícia, gente. Vou misturar bem pra vocês verem, que não tem segredo. Enquanto isso, o óleo tá esquentando. Se você quiser temperado um dia pro outro também, fica melhor ainda. Mas é claro, se tem que temperado um dia pro outro, tem que temperar só o frango sem as verduras, porque as verduras tem que ser colocadas na hora. Olha como ficou. Tá. O arroz tá reservado. O óleo já esquentou. Vamos lá colocar tudo na panela de pressão. Gente, antes que eu comece a colocar, depois que a gente colocar tudo aqui na panela de pressão, vocês vão refogar um pouquinho. E após isso, colocar água, não muita água, porque se vocês colocarem excesso de água, vai ficar subindo na panela de pressão. É perigoso. Então tá. Bora lá. Gente, tô colocando a mão na massa, mas minha mão tá super limpa. Não gosto de usar louva, gente, mas eu lavo minha mão a cada cinco minutos. Olha. Olha, ficou bastante tempero aqui. O que que a gente vai fazer pra aproveitar os temperinhos? Jogo nada fora, gente. Nada. Ó. Coloquei água aqui dentro. E vamos dar uma boa misturada. Agora, vamos colocar água. E vamos colocar o arroz. Vai ser bastante canja, porque é pra almoço e jantar. Minha mãe adora, gente. Dá uma misturadinha. Bom, meu povo, agora nós vamos colocar a pressão. E a parte mais importante, gente, quando começar a pegar pressão, quando começar a chiar, pegar pressão, vocês deixam apenas seis minutinhos, gente. De cinco a seis minutos. Desliga o fogo, espera sair a pressão. E depois... Aí, o que que você vai fazer? E coloca mais um pouco de água, do tanto que você preferir. E aí, sem a panela de pressão, vocês vão esperar engrossar um pouquinho. E tá tudo ok. E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa canja diferenciada. Pessoal, prontinha a nossa canja. E olha como ficou. Ai, tá. Muito quente. Ai, tá muito quente, gente. Uma delícia. Olha, meu povo, como ficou a nossa canja. Eu deixei. Devido aos talos da couve, eu deixei um pouquinho mais na pressão. Oito minutos. Tirei a pressão, depois eu deixei mais seis minutos sem a pressão pra engrossar um pouco o caldo. E olha como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E... Deixa eu ver se eu consigo provar um pouquinho com vocês. Tá muito quente, gente. Tá muito quente. Mas eu vou tentar. Ai, tá muito quente. Nossa, gente. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Servido? Nossa, tá muito quente. Desde já, não posso esquecer de falar pra vocês que eu amo vocês demais. não vou fazer coraçãozinho que eu tô com a xícara na mão, com o recipiente na mão, com a tigela. Vocês entenderam, né, gente? Ficou bacia. E é isso. Hum... 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 Hum...